Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as monaretas que eu tenho aqui. Vou mostrar um pouco delas, separei algumas ali fora para mostrar para vocês. Fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. São monaretas dos anos 70, dos anos 60 e dos anos 80. Cada uma abrindo que a outra. Lembrando pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá conhecer essas monaretas. Pessoal, aqui tem algumas aqui, está vendo? Não estão, lembrando que não estão todas aqui, né? Separei algumas ali fora. Essas aqui são as que eu faço, né? São réplicas, que são as arquivas originais. Eu separei algumas ali fora para vocês verem. Essas aqui são as que eu faço, está vendo? É um aro 24, olha que monareta mais linda que essa aqui, ó. Aqui até eu tenho monaretas também, eu tenho berdineta grande também, pessoal, para vocês verem, ó. Berdineta aro 26. Tem um monareta aro 26 também. Tem ali dentro, ali, está vendo? Aqui o monareta tem muito pendurado, ele tem alguns pendurados ali em fundo ali. Vou mostrar para vocês verem que estão aqui para montar. Essas duas estão para montar, está vendo? Aqui é uma 71, uma 73, essa 75. Aqui tem, né? Tem aqui até tigrão, mas tem aqui, pessoal, ó. Tigrão originalzinha, 100% original. E essa aqui foi a antecessora da tigrão, né? Antes da tigrão. Vou mostrar ali fora as que eu separei para vocês agora. Ah, pessoal, tinha esquecido de mostrar essa aqui, ó. Olha que bonito que é essa aqui. Essa aqui é um aro 26 também, ó. Vou falar, essa preta aqui é um aro 24, tá? E eu vendo qualquer uma delas, pessoal. Só vim interessar aí, ó, está vendo? Coisa mais lenta essa bicicleta aí. Essa aqui é um aro 24, que é uma águia imperial. E aquela ali é uma 73, ó. Brasil de ouro. Vamos lá conhecer as piscetas lá fora, que eu separei para vocês agora. Aí, pessoal, separei algumas aqui no quintal, né? Vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui. Começar com a primeira, a mais velha, né? Essa aqui é uma 67. Para quem não conhece, ela é uma Monareta 67. Ela é gêmeo. É uma gêmeo. Essa bicicleta separa para a viagem, né? Essa parte da aqui sai. Então, o dispositivo, tá vendo? A borboleta aqui, ó. Dispositivo que você torce ele aqui. E ela desencaixa aqui, ó. E ela separa em duas partes para a viagem. Vocês podem ver que ela tem freio, tá vendo? Aqui só de um lado. Que é o dianteiro, né? Aqui, ó. É o freio dianteiro. A de cá não tem, porque... Senão não teria como separar uma parte da outra, tá vendo? E o de trás é um freio de torpedo. Esse fala contra pedal. Na minha região a gente fala contra pedal, né? Outras pessoas falam freio de pé, outros falam freio de torpedo. É uma bicicletinha muito, muito bonita, muito íntegra. Olha que coisa mais linda. E essa bicicleta tem história, né? Foi do colecionador aqui da minha região, Branco Pientino. Olha que show de monarita essa aí. Eu tava olhando, pessoal. Eu tenho uma outra setenta aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo tipo de quadro. Tá vendo? Só que aquela lá, ela separa, né? Ela é uma gêmele. E essa aqui é quadro fixo. Ela não separa. Tá vendo? Eu tava olhando aqui uns... Uns detalhe aqui, ó. Eu tenho uma monarca de 61. Que tem essa chapinha aqui, tá vendo? Aqui, uma mola aqui. Daqui aqui no garfo. Aqui pra dar estabilidade. Pra você soltar da mão. Pra você tá andando com ela, né? Ela não fica pra lá e pra cá oscilando. Você põe uma molinha aqui, ó. Talvez eu vou colocar a molinha nela aqui. Olha a caixa da direção dela. Como é que é? A rosca aqui, pessoal. Os parafusos, tá vendo? Ele já é a porca com o guarda-pó tudo junto, tá vendo? Só dos anos 60 que tem esse tipo de porca aqui, ó. Já nos anos 70 pra frente, já mudou, tá vendo? Já foi esse sistema aí, ó. Porca e um guarda-pózinho, tá vendo? Então mudou. Olha a ombreira como é que é, ó. Era de prástico, tá vendo? Era borboleta que prendia aqui, tá vendo? Então tá aí. Essa aqui, então, como eu falei, né? Qual é o copo corrente dele? É o asa, né? Esse aqui já é dos anos 70. Já saiu com o copo corrente de peixe. Tudo original também, pessoal. Olha, olha. Ela é da monarca, olha, 70. Coisa chique demais, né? Até os anos 70, as manopras saíram aqui, ó. Diamante, tá vendo? Depois mudou, né? Já mudou. Vou mostrar pra vocês como é que é as manopras dos anos 70. Olha que legal que é, tá vendo? Os manetes também como é que era dos anos 70, tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os manetes dos anos 80. Aí foi mudando alguma coisinha, foi mudando, tá vendo? Mas é uma bicicleta muito bonita. Essa aqui é 100% original, pessoal. O pneu dele é aro 18, né? O rostudão, tá vendo? Já nos anos 70 pra frente já começou a sair o aro 20. Então tá aí, ó. Olha que bonita. Essa aqui, então, como eu falei, ela é um 67. É uma Gemini. Essa aqui é uma Olé 70. Todinha original. Pode ver que tudo nela que você tá vendo aqui é original. Só os cabinhos dela de aço que não é original, pessoal. Mas é aqui também, né? Todas as peças timbradas, tá vendo? Olho de gato. Ombreira de prástico. Essa borboleta que é prático ainda, tem que sair nela. Cubinho fino, carretelzinho fininho. Tanto na traseira como na dianteira. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma 72. Isso aqui já é o famoso garupão, né? Depois daquele quadro lá dos anos 60. Aquela lá 60. Essa aqui fechando os anos 60, que é o ano 70, né? Inclusive, eu tenho uma 70 também que já saiu com o modelo do garupão, assim, ó. Ela tem uns detalhes bem interessantes que se separa dessa aqui, ó. Mas já foi o primeiro garupão que saiu o Olé 70. No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês aí. E essa aqui saiu com o freio contra pedal, né? Que é o torpedo que eles falam, tá vendo? Usaram ela pintada. O banquinho dela é original, tá vendo? Com o refletorzinho aqui atrás, né? Olha os filetes, como é que era dos anos 70, tá vendo? 72, ó. Aí depois dessa aqui, pessoal, veja bem. Vou mostrar pra vocês aqui. Já é um dos anos 70, né? Já o garupirinha, já mudando o chassi dela. Que é a garupirinha curta, né? Que a gente fala aí. Aquela lá é o garupão. E esse aqui é o garupinha curta. E essa aqui, pessoal, como eu mostrei a primeira lá, que era uma gene. Essa aqui já, depois a monarca mudou, né? Já soltou a dobramática, tá vendo? Ela dobrava no meio. Pra diminuir pra viagens também, né? Pra colocar no porta-malas do carro. Ela dobrava, ficava pequenininha. Aquela de lá separava, né? Com a gêmea, com a branquinha lá. Branca e vermelha lá. Depois dessa aqui, ó. E aí a monarca já evoluiu, né? Já o sistema mais rápido pra... Pra transporte. Desapertar os parafusos que ela dobrava. Cobrava, tá vendo? Toda original. Pintura 100% original, essa biscleta aí, ó. E eu tenho uma outra aqui, que é... Essa aqui é uma 76. E eu tenho essa aqui é 77, tá vendo? Ela já mudou um pouco. Só o cobre corrente dela já é prateado. Tá vendo? Os paralama prateado também. E o garfinho dela saiu na cor do quadro. Aquela lá, garfo branco ainda, né? Porque o monarca, geralmente as monarcas... Quase todos os garfos das monarcas eram brancos, né? Branco e paralama branco. Essa aqui já mudou, ó. O garfo da 77. Saiu o garfo da cor do quadro e os paralama prata, juntamente com o cobre corrente. Mas é uma bisceta muito íntegra. Até que essa bisceta é nova. Ah, como eu falei, as manetes dos anos 70, como é que era, tá vendo? Tinha um olhinho de gato aqui, né? O olhinho de gato aqui, ó. E é desse sistema aqui, tá vendo? Essa aqui é dos anos 70. Eu falei, essa aqui tá uma 70 aí. Tá mudada. Essa manobra foi mudada também, tá vendo? Essa aqui é dos anos 90, né? Que tem essa bicicletinha aqui. Tem pessoa que não sabe disso, pessoal. Acho que é tudo igualzinho, né? Aqui, ó. Dos anos 80 já mudou as manopras, né? Já mudou as manopras, tá vendo? Coisa mais linda. As manetes mudou também, tá vendo? Esse manete aqui, como é que é? Dos anos 70, dos anos 80. Ele lembra muito as dos anos 60, né, pessoal? Dos anos 60 é mais ou menos assim, tá vendo? Acho que ele voltou a usar esse modelo aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, dos anos 60, como é que era. Aí, ó. Lembra ou não lembra aquela? Mudou. Então vamos voltar pra essa aqui, ó. Sempre, aí, ó, fechou essa aqui dos anos 70, entrou pra uma dos anos 80, sempre eu começando com uma dobrável, né? Eu mostrei uma dos anos 60 que era dobrável, né? Que é a gêmea, que separava. Depois eu mostrei a dos anos 70, que ela... Dos anos 70 que dobrava, uma dobromática. Agora eu tô mostrando uma dos anos 80 que dobra também, tá vendo? Essa aqui é uma linha dobromática. Uma 82. Tá todinha original essa bicicleta aqui também, pessoal. Você pode ver tudo nela, que é original, ó. As manopras, manete, para-lama, o pneu dela ainda, faixinha branca ainda, tá vendo? Show de bicicleta. Essa aqui é uma 82, com banco. 100% original, viu? E lembrando que todas elas estão à venda, pessoal. Que nós aqui não é segurar muita coisa, não. Aqui, ó. Essa aqui é uma dos anos 80, tá vendo? Timbradinha, monarca aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês, vai dar para ver aí. Timbradinha. Aqui, essa aqui também é uma... É uma 80, tá vendo, ó? Só que essa aqui já saiu com uma borrachinha aqui, ó. Na manopra, tá vendo, ó. Timbradinha também aqui, tá vendo, ó. Olhinho de gato. Bonita demais essa bicicleta, né? E essa aqui já não é dobrável mais, tá vendo? Essa aqui eu postei essa semana para vender, né? Lembrando, pessoal. Biscicleta para comprar barato tem que ser de garimpo. Tem que comprar de quem não conhece, né? De quem não sabe os valores que ela tem. Comprar de colecionador, a gente restaura. Põe tudo, peça timbrada. Manda cromar. Gasta um dinheirão, né? Às vezes você compra de um cara aí que é particular. O cara pinta com spray. Põe peças que não é original. E não é o mesmo valor, né, pessoal? Então, se quer comprar barato, tem que comprar de quem não é colecionador. E isso é quase que impossível de achar, né? Então, tem as minhas que são todas as bicicletas timbradas, todas as bicicletas originais. A gente procura sempre colocar tudo peças genuínas, né? E a maior parte das bicicletas também são bicicletas do jeito que são de fábrica, pessoal. Não tem peças substituíveis, né? Alguns tem, assim, igual essa aqui que trocou só a manopra, né? Mas isso aqui é coisa fácil de encontrar na internet aí. Só para dar uns 200 contas na manopra original dessa aqui, quase, né? Então, tem pessoa que quer comprar, pessoal. Veja bem, quem entra na área de colecionismo é muito, mas muito bom. Só que é um hobby caro, né? Não é barato uma bicicleta dessa aqui. Pouco. Isso aqui, ó. A pessoa tem que gostar muito. Não é pouco, mas é muito, né? Quem entra na área de colecionismo é muito bom, né? Quantas pessoas que falam assim, ô, senhor Daniel, comecei a assistir seus vídeos aí, me inspirou a colecionar bicicletas também, né? Então, já vai sabendo que não é barato, não. É um hobby barato, não. Ah, essa aqui está para vender, ó. Essa, dentro. Dentro de qualquer uma delas, pessoal. Conforme a bicicleta, conforme o grau de originalidade, elas vão aumentando, né? Então, tá aí. Se alguém interessar, me liga, né? A gente pode estar negociando. Porque tem muitas regiões que não acham, mas nem é poder de porrete. Você não acha uma bicicleta dessa aqui para comprar, mas você tem um dinheiro para comprar e não consegue, né? Porque esse aqui não acha para comprar em lojas. Você vai comprar só na mão de colecionador mesmo, infelizmente. Às vezes a pessoa paga cinco, seis mil no celular. Vai comprar uma bicicleta dessa aqui para falar, você fala três, três, quinhentão por cento. Acabou com a caixa caro demais, né? E celular você acha em qualquer loja. Se você quiser encher um caminhão de celular, você acha aí, ó. Isso aqui são joias raras que a gente preserva. Eu gosto de ser bicicleta aqui. Isso aqui ficou praticamente guardado a vida inteira, né? Diante de uma casa aí, praticamente não andou. Uma bicicleta de 1970, com todas as peças originais, até os pneus. Vamos valorizar, porque isso aqui não é fácil, né? São joias que estão sendo guardadas aí, ó. E para essas novas pessoas conhecerem. Porque esse é que marcou a geração dos anos 70, dos anos 80, né? A gente já andava nessas bikes aí. E a gente tem para mostrar para o pessoal aí. Então, se alguém quiser comprar alguns aí, eu estarei vendendo. Dentro do preço justo, certinho? Monaretas é a bicicleta que marcou a geração dos anos 70, dos anos 80, aí, ó. Eu acho que quase todo mundo aprendeu a andar na bicicleta dessa aí, né? E essas aqui já é mais difícil, pessoal. Eu era criança, meu vizinho tinha uma dessa aqui, ó. Na verdade, era uma gêmea, assim, ó. Isso é o quê? Já faz mais de 50 anos atrás. E hoje quem tem uma dessa aqui, você vê, ó. Não é uma bicicleta de 5, 6 anos, né? É uma bicicleta que já tem mais de 51 nas costas, né? Então, tá aí, ó. Mais um pouquinho para o pessoal ver aí. Eu sempre falo, isso aqui é para quem gosta de bicicletas antigos, isso aqui é um colírio para os olhos, né? Lembrando que não estão todas aqui. Eu já vim de bastante, ainda tem outras para chegar, né? O pessoal sabe que eu estou vendendo. Uns querem comprar, outros querem vender. Então, a gente é uma ponte, né? Para estar aproximando as pessoas aí, ó. Facilitando um pouco para comprar também, né? Porque não é fácil comprar essas bicicletas, pessoal. Então, graças a Deus eu estou usando o canal aí, né? Além de mostrar as belezas para o pessoal aí, a gente pode estar agilizando para as pessoas estarem adquirindo uma bike dessa aqui. A pessoa fala, ô, senhor Daniel, o meu sonho era ter uma bicicleta dessa aí, ó. Na minha infância eu tive, na época eu não tinha condições de comprar uma bike dessa aqui. E hoje eu tenho condições de comprar, mas não acha. Então, a gente vai estar realizando o sonho de muitas pessoas aí, ó. Teve um dia que um cara queria comprar uma bicicleta, uma 72, o filho dele achou caro demais e ficou brabo com o pai. Aí ele falou assim, é engraçado. Eu dei um celular de 5 mil para o meu filho e ele não achou caro, né? E a gente trabalha a vida inteira para dar coisa para os filhos, né? A gente quer comprar alguma coisa para a gente, os filhos põem na frente e acham que não merecem. Então, eles querem desmerecer a gente, né? Eles acham que a gente não merece nada. E eu falei, não, compra, realiza o seu sonho, rapazinha. Trabalha a vida inteira, põe morro, fica tudo aí, ó. Realiza o seu sonho. Seu sonho é comprar uma bicicleta dessa? Compra, então. E é um dinheiro que você não perde, né? Qualquer hora que você quiser vender, você vende. Um celular, você paga 5 mil no celular. O ano que vem já é um celular ultrapassado. Vai vender, não tem preço, não tem valor. Se cair dentro da água já era. Isso aqui ninguém, né? Ninguém tira o valor que ela tem, né? Todo mundo sabe que elas são bicicletas valorizadas, né? Hoje em dia ela não perde para nenhuma, pessoal. Eu sou colecionador de bicicletas antigas, já tem umas 300 aí, ó. Tem bicicletas de várias marcas, vários anos, modelos. Mas nenhuma delas ganha da Monareta para comércio, viu? Se abrir a boca, fica sem ela na hora. Então tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como se aprofado, deixa aquele likezinho. Não esqueça de deixar o like. E ativa o sininho para o pessoal, para vocês receberem as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, se vocês estão acompanhando aí. Certinho? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fechar essa aqui, nessas duas. O que é dos anos 60 e 70? Tá vendo? Coisa mais bonita. As primeiras Monareta que saíram, né? Certinho? Um abraço a todos aí, ó.